Ok, men, estamos aqui com Áureo Cineiro, presidente do CIPOL, e há um questionamento entre os cidadãos se a insegurança não se redobrará caso o motorista esteja trabalhando, esteja passando troco, se não aumentará a insegurança. Fala aí, Áureo. Pois é, eu tenho discutido isso no fórum, e a gente inclusive está acolhendo o que fez no defesa de transporte, também com o sindicato que trabalha, que tem identificado aqui a questão da extinção do carro do motor, além de ser desligado, vão ter se empregado mais de 7 mil carros, vai sobrecarregar o motorista, um não vai com isso economizar para o passagem, pelo contrário, vai causar um pouco mais de troco, então se não vai demorar mais, o motorista vai fazer, vai passar troco, vai controlar a passagem dos suaves, e também aumentar a violência, porque não vai ter mais um cobrador ali de suporte a essa questão, eu tenho certeza que vai aumentar a violência com esses trocos, e a gente não pode deixar que isso ocorre. A população desses, a população do grande Recife do caminho metropolitano tem que se mobilizar para protestar contra essa desumanidade, e mais um cobrador ali de jornal, contra os passageiros, contra os usuários de transporte. Ô seu Áureo Cineiro, bem rapidinho, e essa dupla função, essa dupla jornada do motorista, o sindicato da polícia civil, o sindicato da polícia civil, o que é que vocês falam sobre isso, vocês aprovam? É desumano, é desumano isso, dupla jornada com o motorista, e demissão de mais de 7 mil, o pai do sonho, o mãe do sonho, o pai do sonho, o pai do sonho, então a gente está apoiando o sindicato da polícia, e a nova direção, o presidente de causa, ele é cura para fazer, a gente também é cura para fazer, a gente tem que melhorar o sistema, para atender ao usuário, a gente tem que parar de virar o sistema, e não causar mais tempo, transtorno, e encarecer ainda mais o sistema. Então, o que é que nós, o sindicato da polícia civil, a gente está aqui do mundo, e a sobrecarga ao motorista, porque isso vai ser perverso, tanto para os trabalhadores, quanto para os passageiros. A TV Gabiru agradece.